E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo de Jellopi galera! E temos um novo update, finalmente galera, temos agora o update 0.6, o update da Yugoslavia. E galera, desde o último vídeo, eu não mudei nada, eu falei pra vocês que eu ia ganhar dinheiro em off sem estar gravando, mas eu fiquei saco cheio, eu falei, ah, quer saber? Eu vou esperar ter conteúdo novo, porque senão eu vou ter que fazer viagens em vão, e eu acho que até chegar na Yugoslavia novamente a gente consegue punar mais ainda nosso carro e comprar um motor que a gente sempre sonhou galera. Então, vamos continuar, vamos começar, né, uma nova viagem e ver o que tem de novo. Agora tem uma tela de loading, que coisa mais linda galera, vou ser sincero pra vocês, eu não vi o que o update faz, eu só sei que teve updates bonitos, tem updates da Yugoslavia, e eu vou descobrir aqui com vocês o que ele tem de novo. Então, acordamos aqui de novo, como sempre galera, será que tem alguma coisa aqui agora? Ainda não. Tio Bob, cadê o tio Bob, eu estou com saudade do tio Bob, tio Bob, tio Bob, ele tá vivo galera. Eu posso empurrar ele agora? Eu posso empurrar você tio Bob? Ah não, ele só faz o movimento Michael Jackson dele. E estamos com o nosso carro aqui ainda galera, o jogo parece mais bonito, parece que tá mais bonitinho. O carro tá todo certinho, menos essa sujeira aqui, mas ele tá todo certinho pra ir pra viagem. Vamos ver se tem alguma coisa nova por aqui que a gente possa dar uma olhada. Tem uma caixinha aqui, ah, tira, tira de calça, uou, o que que é isso? Ah, Stock Lister, sei lá o que que é isso mano, acho que você pode comprar coisas, as peças normais do carro, eu acho. Então, beleza galera, temos aqui, vamos ver o que a gente tem no porta-malas que eu não lembro. Ah, estamos bem abastecidos galera, vamos então só entrar no nosso lindo carro e vamos para a jornada. A gente vai ter que provavelmente passar por todos os lugares que a gente já passou até agora, mas no final a gente vai ter a Yugoslávia, que a gente tinha chegado no último vídeo, só que tinha uma pequena cerca, né, que atrapalhou tudo. Então, vamos pegar a rota 1 aqui, bem de boa, vamos de Berlim aqui para Dresden, primeira cidade, primeira parada que a gente vai ter. Estatísticas, vamos ver o que tem mais, acho que não tem mais nada por aqui. Beleza, e galera, vamos lá, o que que é isso? Olha, tá bonito agora o negocinho de puxar, tá diferente. O rádio tá bonitinho também, olha só que rádio bonito galera. Tem umas coisas, o carro tá mais, 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 mais bem feito. Que legal, beleza, pegamos nossa chavezinha. E, vamos lá galera, vamos começar... Nossa, peraí, 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 peraí. Por que que tá saindo fumaça no motor? Mas já? Eu mal liguei o carro. Eu andrei tipo meio metro. Nossa, tem um montão de coisas que precisam ser arrumadas. Eu não tinha visto isso galera, meu Deus. Tá, vamos pegar então, aqui, a paradinha de arrumar o carro, que é essa aqui. E vamos arrumar as coisas que precisa antes de ir, né, Porque não tem pra que a gente ir agora e tá tudo ferrado, né. Aqui, durabilidade, isso aqui também, isso aqui também. E falta só bateria, então eu vou dar um... Voltar pra casa só pra gente tá com... Mais uma paradinha de reconcertar. Vamos lá. Aqui. Olá tio Bob. Tive que adiar um pouco a viagem, por problemas no carro. Ué, o que que tá faltando? Durabilidade. Nossa, durabilidade do negócio de água. Meu Deus do céu. Beleza, aqui embaixo dá pra gente ajudar na roda? Não? Tá, então... Vamos colocar isso aqui dentro. A gente tem vinho aqui dentro. Eu acho que era de alguma coisa que eu achei por aí. E bastante combustível, na verdade. Mano, peraí, calma, calma aí. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Vamos deixar do jeito que tava, então? Porque tava bom ali. Calma aí. Eu acho que tava o pé de cabra embaixo. E dois negócios de combustível. Um só, na verdade. Isso ia ser bastante coisa que já ia poder vender. De primeira, assim, na primeira lojinha. Ia ser maneiro. Beleza, agora já estamos com as coisas arrumadas. Vamos escolher de novo a nossa rota. Espero que tenha uma boa que nem tava. Essa mesmo. Não vai tá sol, mas não vai ser nada muito ruim. Vai tá certinho. E vamos lá, galera. Vamos para a nossa viagem novamente. Vamos ligar o radinho. Nossa, musiquinha linda, como sempre. Daqui a pouco eu tô com o Eurobit aqui pra nós fazer os Drifts. E vamos lá, galera. Lembrando que a gente tem que juntar uns 300 reais de dinheiro pra comprarmos o grande e mega motor tunado. E isso se não tiver mais tipos de motores agora, galera. Ou outras partes, sei lá. Coisas novas do update. Que eu posso não saber. Mas só vamos, galera. Só vamos. A música tá legal. A música tá maneira. Olha, tá até uma ressonância, assim. Uma coisa bonita. Felicidade. Depois de tanto tempo sem Jellop, galera. Finalmente estamos de volta. E... Tio Bob ali. Atrás do carro. Claro que não é ele, mas... Parece... Esse tapete enrolado parece um corpo. E ainda acho que tem as teorias de que Tio Bob é só uma fingição na minha imaginação. Talvez podem ser reais. Ih, estamos chegando em Dresden. Eu lembro desse tanque. É, a primeira viagem é muito de boa. Não, peraí. Não é Dresden ainda, né? Acho que tinha uma parada antes, não tinha? Tá, tem um carro... É, não era ainda. Tem um carro ali. Vamos ficar bem de olho na pista, porque... Eu tenho essa mania de não ver que tem caixinhas na pista. Daí a galera vê no vídeo e fica de cara comigo. Mas eu não sou X-Men, galera. Às vezes eu não tô olhando mesmo. Mas eu sei que é frustrante. Então vamos bem... Vamos estar prestando atenção aí na rua. Prestando atenção pra não bater em nenhuma das pedras. Ou lama, não sei o que é aquilo. Musiquinha acabou. O cara passa a música. O cara passa a música. Ai, meu Deus. Craftwork. Nossa, começou um pesadão, ó. Olha o baixo. Opa, quase atropelei a pedra de novo. Uh! Tá de boa, tá tudo bem, tudo bem. Opa, tô vendo caixinha, tô vendo caixinha. Aqui mesmo, duas. Liga o negócio aqui. Vamos abrir a nossa porta. Vamos sair do carro. Opa. É bom desligar o carro, né, galera? Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Temos uma caixa bonita que tem que usar o pé de cabra pra abrir. Vamos dropar ela aqui. E temos uma caixinha de papelão. Eu acho que vale mais a pena abrir as caixas agora. Porque você pode, daí, organizar melhor as coisas dentro. Então vamos pegar o nosso pé de cabra. Dá, depois. Vamos primeiro abrir isso aqui. O que temos aqui? Alguma coisa importante? Ué, não abriu? Sumiu! Ah, meu Deus! Cadê minha caixinha? A caixa sumiu, galera. Sumiu a caixa. Ela caiu no chão e foi pro espaço sideral. Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Luminatis? Luminatis? Totalmente iluminatis, galera. Pera aí. Nossa! Você viu que eu dropei o negócio e foi parar ali e bateu em mim? Galera, tô falando. Tem forças que nós não entendemos aqui. Ah! Cigarros! Eles valem bastante. Nossa! É, seis. Vamos ver quantos cigarros eu consigo colocar aqui. E a gente abastece o nosso carro com aquele combustível que tá me atacando. Ah, eu posso pegar vários, né? Eu não tô esquecendo disso. Olha lá, os caras chegando. Você tem um louco no meio da estrada colocando cigarro no porta-malas? Não vai arriscar meu carro, sou doente. Aí. Mais... Ah, não. Eu peguei a roda, mano. Aí. Nossa, vai dar uma grana isso aqui, hein? Vai ser bom, vai ser bom. Tem que estar olhando certinho pro lugar de guardar as coisas, mano. Eu não consigo mais olhar. Não tá mais selecionando pra guardar as coisas. Aí. Foi. Consegui. Isso aqui cabe de algum jeito aqui ainda? Não, né? Então vamos abrir e vamos colocar mais combustível em nosso carro, galera. Porque eu vou ter que jogar isso aqui fora mesmo? Deixar na rua? Então... Porém, a gente tá sem óleo. Então vamos ter que botar óleo. Putz, eu não tenho óleo. Putz... Eu devia ter prestado atenção nisso antes, galera. Tá, temos um problema grave. Não tem óleo no motor. No combustível. Eu devia não ter feito isso. Sabe o que significa? Significa que meu motor vai... Vai... Vai explodir, mano. Mas... Não temos a escolha se não... Se não ir com o motor explodindo mesmo, galera. A gente precisa de óleo no motor pra... Ah, não. Caguei no carro ainda. A gente precisa de óleo no motor pra tudo ir bem lubificado e não quebrar o motor e não esquentar muito e todas essas coisas. Porém... Eu achei que eu tinha óleo no porta-malas, mas eu não tinha. Então... Ficou sem óleo. Isso é triste. Vamos trazer que o carro não exploda, galera. Ai, mano. Eu tô caindo nessas coisinhas do chão toda hora. Mas a gente já tem uma grana aí que a gente vai ganhar só com essas coisas que a gente pegou, galera. Eu tô sentindo que a gente já... Quem sabe a gente já consiga, nesse episódio mesmo, o motor... Último motor. O motor mais fodaço. Mais lindo. Amare... Não, laranja. Mas, meu Deus, essas lamas, mano. Vem do nada. Atacam quando bem entendem. E olha as fábricas ali. Olha, galera, quanta fábrica bonita. Destruindo a camada de ozônio, mas com estilo. Mano, chega de cocôzinho na tela. Como é que eu coiso? Aê. Ah, não. Tá cagando mais ainda o negócio. Pera aí. Aê. Aguinha. Pronto. Limpei. Não, pode parar já. Pode parar de ir. Aê. Beleza. Tank and Steel. Hum. Estamos chegando no posto. Olha a decidona, olha a decidona. Olha essa decidona. O motor tá quebrando, galera. Saca só. Ainda bem que temos um posto aqui para... Tá, não vai... Eu espero que não venha carro aqui, mas tem uma caixinha ali. Olha o motor... Olha o barulho que o motor tá fazendo, galera. Parece que não tá vindo no motor, na verdade. Tá, tem essa caixinha aqui. O que você tem dentro? Alguma coisa importante? Não. É um lixinho. Eu posso levar na mão? Posso entrar com ele na mão, assim, no carro? Não, ele dropa. Deixa no chão aí, depois eu pego. Não temos pressa, né, galera? Se é dinheiro, tá valendo. Tá, estamos chegando no posto, finalmente, porque o motor já tá quase se fundindo. Nossa, tá fazendo... Estouros no carro, galera. Vamos desligar isso logo. E só... Vamos sair daqui. Ah, não. Abre. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver como tá a situação no motor, galera. Hum... Ah, ele tá até que tá bem. Não tá muito quebrado, não. Achei que tava todo estourado, mas tava fazendo uns barulhos estranhos, já. Mas não tá tanto assim. Agora, vamos vender nossos cigarros que a gente conseguiu. Vamos ver aqui dentro. O que é isso aqui? O que é isso? Ah... Meu Deus! Ué? O que eu fiz? Uou! Saca só, galera. Eu tenho uma caixa. Tipo aquelas caixinhas... Aqueles... Negocinho de compra. Daí eu dropo. E eu posso colocar mais coisas de uma vez. Ai, não. Não! Nossa! Meu pé de cabra me deu um tapa. Como pode? Ué? Acabou? Nossa! Que ótimo! Que ótimo, galera! Agora, com esse negocinho de compra... Eu posso colocar vários produtos aqui. E levar tudo de uma vez, galera. Olha só! Eu já vou levar com as bebidas junto. Nossa! Que coisa mais linda, galera! Cara, eu vou ganhar tanta grana com isso. Só essas bebidas já vai valer. Olha! Baruch! Como é que eu jogo as coisas aí? Fechou. Ok. Ô, logo! Mais, mais! Por que que não foi esses últimos dois? Beleza, beleza. Ótimo! Vocês viram que o negócio foi agilizado, galera. Foi tudo de uma vez, quase. Mas ainda temos coisas a fazer no nosso carro. A gente vai vender os steps. Se bem que tá meio cagado o nosso pneu, mas eu não tô nem aí. Vamos vender os steps. Ganhar dinheiros. Se precisar, eu compro outros. Aí! Nossa, tá de noite já, né, galera? Que coisa! O que mais que eu posso vender aqui atrás? Ah, eu tenho combustível. Eu vou deixar um lá e eu vou vender esse aqui. Assim eu não preciso gastar combustível por mais um tempo. Na moral, mano, eu vou deixar ele ali. Eu acho que é mais caro eu abastecer o carro aqui do que vender esse combustível. Então, eu vou tá economizando dinheiro, de certo modo. E o pé de cabra volta pra cá. Beleza. Vamos dar uma corridinha lá pros negocinhos que eu deixei no chão. Eles são bem baratinhos, mas... Por que não, né, galera? Vou desperdiçar o dinheiro aqui. Olha lá. Ué, só um? Tinha três? Onde foi parar os outros? Sumiu, galera. Tinha... Bilu pegou o outro negocinho. Stoff. Cara, eu não faço ideia do que isso seja. Eu acho que é... Não, é linha. É linha. É, são linhas. Beleza. Tá, a gente vai ter que comprar algumas coisas pra arrumar o carro e óleo. Pra continuar a viagem, galera. Os pneus, os pneus, eu vou deixar... Pneus, os pneus, não tô nem aí. Eu vou deixar lá mesmo. Vou deixar do jeito que tá. Aqui. Agora eu vou criar um pouquinho de óleo, por favor. Olha lá, que bonitinho. Foi escorregando. E... Um negócio de consertar carro. Hum, não tem. Ah, tudo bem. Pelo menos não tá destruído, né, galera? Ainda dá. Beleza, então. É... Como eu faço pra... Pra pagar mesmo? Ah, certo. Tenho que pegar minha carteira. Urgh, gênio. Fechar o capô. Não vamos mexer mais nada ali dentro, porque a gente não vai ter... Ah, mano, vamos limpar o carro, né? Pelo menos isso. Pô, sujei todo o carro. É mó... Olha que trampo que é pra... Pra limpar. É, ó. Vamos limpar. Nossa, pior que o pneu tá ruim mesmo, né, galera? Eu devia ter usado aqueles steps em vez de ter vendido. Mas eu acho que eu vou andar com o pneu ruim mesmo. Pelo menos pra terminar essa viagem eu compro... Primeiro eu compro o motor, mano. Depois você vê o resto do carro. Motor é mais importante. Velocidade, mano. Pra que pneu? Pra quê? Como se eles fossem tipo, sei lá, uma das coisas mais críticas do carro, mas... Ah, eu quero o motor, mano. Beleza. Será que eu tô limpando tudo certinho? Tem aqui atrás também. Joga no chão mesmo. Não tô nem aí. Fecha isso aqui. Ou abre. É, fecha. Vamos pegar nossa carteira. E pagar. Nossa, que barulho bizarro que tá o dinheiro agora. Parece uma... Alguém pegando uma esponja molhada. Mas... Gimme the money! Me deu um dinheiro e um óleo. Danke. Vou fechar a portinha. Carteira voadora, como sempre. Ainda bem que eles não... Ótimo. Eu tava com medo que eles arrumassem isso. Ah, é? Ah, tem um vinho ali ainda. Não vi esse vinho. Eu preciso... Não precisa até entrar no carro. Eu esqueci que... Eu preciso botar óleo ainda. É importantíssimo isso. Pronto. Acabou o óleo. Não, tem um pouco ainda. Vou deixar ele aqui. Essa bebida pode ser vendida, porque ela é bem cara. Como é que tá o combustível? Ah, tá ó. Tem um monte ainda. Dá de boas pra chegar até o final. E... Taranã! Agora eu tenho que pegar minha carteira de novo. Pra eu ir lá pegar o dinheiro de novo. Na área vai dar tudo certo. Nossa, galera. Já é a nossa primeira viagem. Eu já tô quase com 300. Nem chegamos no nosso destino ainda. E eu vou chegar lá com... Será que vai dar 300? 314! Eu não lembro quanto custava o motor, galera. Mas eu acho que era por aí. Ou se não, 400. Acho que era 400, na verdade. Mas, beleza. Estamos aí com um pouco de fumaça no motor. Mas ele tá bonito. Ah, não. Deixei aberto o negócio. Ai, que coisa do céu. Meu Deus. Eu vou sair com o carro ligado mesmo. Porque é assim mesmo. Pay. Pronto. Tinha deixado o porta-malas aberto. Ah, não. Desliguei o carro. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Manobrar aqui. E vamos lá. Dresden. Opa. Tem que ir pra direita. Eu ouvi barulho de batidas no carro, mas... Põe só uma batidinha. E lá vamos nós, galera. Eu espero que esse barulho não seja meu pneu estourando. Às vezes era. Mas... Ah, não. Já caí no barro. Meu Deus. Da onde veio esse barro? Meu Deus. Meu carro não sobe. Vai, menino. Você consegue. Ele tá indo. Ele tá indo. Ótimo. Nossa, achei que ele não ia subir, galera. Nosso motor era tão ruim. Nosso carro inteiro é bom. Menos o motor. E eu acho que... O tanque de gasolina. Coisas que eu quero remediar nessa game... Nessa partida. Olha lá o carro amarelo. Ó o cara preto vindo com muita velocidade pra cá. Ô, seu doente. Ah, não. Isso aqui é... Preto de mão. Eu achei que eu ia... Eu sempre tento apertar aqui pra ser uma buzina. Olha os caras vindo, mano. Parem de ficar colados atrás de mim. Vocês querem bater o carro? Buzina pra mãe! Ficar buzinando, mano. Não tá vendo que meu carro vai... Tá sem fumaça. Tá saindo fumaça. Não tá vendo que eu sou um pai de família aqui. Tentando ir pra Dresden. Ó, caí no barro aqui. Por sua causa. Nossa, mano. Vou pegar aquele pé de cabra. Vou destruir o carro desses caras. Tô falando sério. Ficou buzinando aí. Por nada. Ó, decida agora. Quero ver quem que vai estar lento. Vou no barro mesmo. Desenhar do barro aqui. Nossa, o cara tá vindo. Tá na cola. Tá na cola, galera. Gente, for speed. Gente, for speed. Nossa, quase fiz ele bater. Nossa, tô caindo muito no barro, galera. Ainda bem que o barro não quebra o carro. Meu Deus! Ainda bem que o barro não estraga o carro. Porque, nossa. Um monte. Vamos ver se a gente acha mais umas caixinhas por aí, galera. Mano, será que eu passei alguma caixinha e não vi? Eu acho que não, hein? Eu realmente não consegui ver. Também tá escuro demais o jogo. Se eu ouvir... A paciência. É, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui é a parte que a gente tem que ter mais calma. Muita calma pra não bater o carro. Não dá merda. Não dá acidente. Não bate no meu carro, por favor. Ok, obrigado, senhor. Não dê multa pra mim. Eu tô fazendo tudo certinho. Aê! É isso aí. Estamos chegando em Dresden, galera. Nossa, que saudades de viajar, não é mesmo? Olha, eu posso abrir e fechar isso aqui. Ó, a luzinha. Devia ter ligado isso antes. Mas tudo bem. Vou deixar desligar. Não, vou ligar. Tá de noite. Mas eu vejo ainda menos agora da minha frente. Vamos desligar pra ver um pouco lá fora. Estamos na cidade. Não tô vendo nada ainda que eu posso estacionar. Tô vendo buzinas ainda. O motel tá aqui. Tá. É, vamos dormir no dia seguinte e a gente ver o que a gente compra, o que a gente não compra e tudo mais. Estacionou mal mesmo. Eu não tô nem aí. Vamos desligar essa luz aqui pra não acabar a bateria. Ah, não. Tá desligada já. Eu pago agora, né? Sim. Vamos lá. Eleou, eleou. Nossa, tá tudo me batendo nesse jogo. Me dê uma chave. Muito legal. Me dá a chave. Agora só. Eu quase tenho vozes. Carteira voadora já. Ah, mas tem que fechar a porta, né, mano? Que tristeza. Pronto. Lá vamos nós, mano. O carro tá todo meio ferrado, mas... Vamos lá. Um B. Lá em cima. Um B, um B, um B. Será esse aqui? Hã? Ah, mano, não. Ah, é por... O um é um andar. Ai, que coisa. Eu sempre erro isso, galera. Ela até falou onde era, mas... Não prestei atenção. Lá vamos nós para o quartinho. Vamos ver o que tem aqui. Será que já colocaram alguma coisa que você pode achar nos quartinhos de hotel, mano? Motel, né? Porque eu nunca vejo nada. Uma privadinha. Mas uma descarga. Uh! Nossa, a descarga não funciona. Que tristeza. Bem, galera. Vamos dormir, então, no jogo. Porque temos um longo dia pela frente. Um dia onde teremos que arrumar o nosso carro. E ir para Hungria. Não, República Tcheca ou Hungria? Nós estamos, acho que, na República Tcheca. Ih, vamos para Hungria agora. Dresden é na República Tcheca? Acho que é, né? Não sei. É para ser. Apareceu ali a República Tcheca e indo para Hungria. Tchau. Não, vamos lá. Não. Não, a porta me prendeu. Meu Deus do céu. Que coisa. Tá, o carro está todo ferradinho, né? Mas vamos lá. E agora... Achar... Vamos procurar... Um local para... Deixar o nosso carro. Vou dar uma charré mesmo. Quero ver me multar. Quem disse que eu não posso? Eu sou multado. Aí, vamos lá. E... Tadã! Aqui é uma loja de carros. De peças de carros. É aqui mesmo que eu quero as coisas. Eu quero saber quanto custa aquele motor que eu quero. Aquele motor laranja. Delicioso. O melhor. Olá. O catálogo é esse mesmo. Tem coisas novas? Deve ter coisas novas, né, galera? Engines. Squash. 440, 340, 240, 240. Vou pegar a melhor de todas. 440. Não tenho dinheiro ainda para isso. Mas logo eu terei. Ah, as duas últimas sempre são... Tá, vou pegar tudo laranja, né, galera? Laranja é muito mais legal. Obrigado, amigo. Eu só vim aqui da manhã lá no catálogo. Tchau, 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 tchau. E eu não vou fechar a porta. Brincadeira, eu vou sim. Eu não sou do mal. E agora a gente tem que ir na lojinha de novo. Fazer alguns reparos no carro, né, galera? Limpar um pouco ele novamente. Antes da nossa viagem. Deixar ele novinho em folha. Ainda nosso dinheiro sempre crescendo. Eu acho que na Hungria a gente já vai conseguir o carro tunado. Eu acho, né? Tá lento o processo, mas uma hora vai. Aqui estamos. Olha só. Vamos sair daqui. Ah, não. Vamos abrir o capô, vai. Não sei se não tem como lavar o carro aqui, mano. Não tem lava-car? Nem lava-car, mano. Tinha que ter um lava-car na verdade, mas aqui, sei lá. Muita tecnologia. Mas, poxa, nem baldinho com água. Ah, blá, blá, blá. O cara fica quieto. Tá. Pneu. Combustível. Pé de cabro. Óleo e água. Sério mesmo? Você não tem nenhuma ferramenta pra consertar o carro. Meu Deus. Nadinha, galera. Caraca. Ih, o nosso pneu tá tão ferrado. Tá tudo ferrado. Mas, eu enfrentaria esse desafio. Vamos para a Hungria com o carro mais ferrado que tem. Pelo menos o combustível, né, mano? Vamos ver como é que tá o combustível. Pelo menos ele. Pelo menos ele eu vou botar. Ó. Estamos precisando de combustível. Eu tenho combustível aqui. Olha só. Olha só. E acho que acabou o combustível nisso aqui. Mas eu vou deixar ele ainda. E é claro que a gente usa o nosso resto de óleo. Pra botar óleo de novo. Hum, acabou o óleo. Preciso de mais óleo. Eu posso vender esse óleo usado? Tipo, sério mesmo? Eu posso? Isso é muito legal. Olá, você que compra meu bote de óleo usado? Que pode? Ok. Então, vamos comprar outro. Esse aqui. Só tem um, mano. Cara, que loja triste, galera. Sério, é triste essa loja. Olha, pelo menos eu troquei óleo do meu carro e paguei quatro só, né? Pegar aqui. Carteira. Ai, mano. Preciso sentar pra pegar a carteira. Oh, eu vi uma buzina. Ai, tudo mentira. Tudo... São tudo farsas os iluminatis. Não há carro nenhum aqui na cidade. Todos sabem que as cidades são desertas. Beleza. Vou comprar aqui. Obrigado. Não quero que meu carro exploda. Vamos botar o óleo. E nosso carro vai estar, entre aspas, preparado pra próxima viagem, galera. Ele... Entre aspas, porque... Falta muita coisa ainda. Ele tá tudo sujo. Ele tá com os perneis horríveis. Ele tá com o motor estragado. Tudo estragado. Tudo pegando. Tudo com fumaça. Mas... Eu tenho um montão de grana na carteira. Eu até que eu arrumaria o carro, mas... Pô, vocês viram que não tem dinheiro. Que não... Eles não tem nada pra vender aqui, né? Então, o próximo passo agora é ir... Além. Ir para... A Hungria. Então, no próximo episódio, galera, continuaremos a jornada. E eu tô louco pra ver o novo mapa, galera. Deve estar muito massa. Então, o sol com uma estrela na frente, porque é totalmente real. E o fim. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou! Oom... 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 Obrigado.